Caio, meu pai morreu quando eu tinha dois anos de idade. E eu não tenho lembranças dele. E também, não sei se foi morte natural, ou se mataram ele, ou se ele se suicidou. Eu nunca tive uma satisfação. Ele morreu em Minas Gerais... Uma satisfação significando uma explicação. Uma notícia. Ele morreu em Minas Gerais e eu e minha mãe estávamos na Paraíba. Eu tenho muita curiosidade sobre meu pai, sabe Caio? Fico até com raiva quando alguém me pergunta alguma coisa e eu não sei responder. Porque eu não sei nem onde ele foi enterrado. Eu vivo uma angústia na minha vida por conta disso, Caio. O que eu faço para acalmar o meu coração? Ah, você tem que confiar no fato de que não são esses os significados que nos definem. Infelizmente, todo mundo gostaria de saber de onde veio e gostaria de saber e gosta de saber quem são os seus progenitores e como foi a vida deles. Está plantado em nós esse desejo e essa necessidade psicológica. De raiz, de composição de identidade, de incorporação eventual de significados à nossa identidade. Agora, eu conheço uma pessoa, não conheci pessoalmente, mas é meu parente chegado, é parente do Braulio também, é parente, seu parente muito chegado. O nome dele era Adão. Ele também teve que viver a vida inteira sem saber quem era o pai, nem quem era a mãe, nem nada disso. Adão não. Adão não teve essa informação. Não, quando ele abriu o olho, ele chamou a Deus de pai. Chamou a Deus de pai. Mas e se a teoria da evolução estiver correta? E Adão tiver sido um símio que evoluiu e se transformou num humanoide que evoluiu e a sequência desses Adões chegou naquele indivíduo já praticamente humano. Com raciocínio funcional, com instintos bem humanos e definidos, faltando nele apenas o sopro da consciência. Se esse formar do pó tiver sido um formar do pó mesmo, no curso de milhares e milhões de anos de formação desse mamífero do pó, tudo veio do pó. Não tem nada na terra que não tenha vindo da terra, do pó, ou do que caiu aqui, sendo que nós mesmos já somos um ajuntamento de um aglomerado de poeira cósmica. Nós somos um pó. É um pó. Então, veio do pó. A linguagem bíblica é perfeita. Veio do pó. Deus formou, formou, formou do pó. Sopou-lhe na narina. É uma linguagem mítico, simbólica. Não necessariamente foi o que aconteceu. Soprou na narina. O cara abriu o olho, olhou pra cima e disse, pai, Deus. Ah, Deus. Ele ganhou consciência de si e de si no universo. Percebeu que ele era uma pessoa e que ele decorria de algo pessoal. Aquela consciência que ele tivera de si mesmo foi um upgrade pro divino. Se tornou semelhante ao Criador na auto-percepção e disse, eu. E esqueceu quem foi o pai, quem foi a mãe, quem foi todo mundo, né? A referência que ele teve agora é que meu pai é o sublime. Eu sou filho do eu sublime. Isso é o que me faz dizer eu. Isso é o que caracteriza quem eu sou. A única salvação pra você é esta. É saber que nós todos viemos do pó. Que nós temos uma história de, pelo menos de 15, 20 mil anos de registro civilizatório. Com as marcas documentais da importância familiar e das figuras parentais de pai e mãe. Mas os grandes indivíduos que moveram a história humana ou deixaram pai e mãe. Ou foram deixados por pai e por mãe. Ou cresceram órfãos de pai e de mãe. São os órfãos que movem o mundo. Já falou muito sobre isso. Um texto meu, pelo menos um, em um monte de vídeos. Escreva aí. Procurar aqui. Órfãos movem o mundo. Órfãos movem o mundo. Agora filha, enquanto eles procuram, saiba isso. Dez. Órfãos movem o mundo, Gabriel. Apesar de papai, o pai cuidou de mim. Tá aí, ó. Culpa e neurose materna. Como seria o mundo? Isso aí vai. O mundo na minha pele. O que está acontecendo na alma dos cristãos hoje. Mas os órfãos movem o mundo. Tem um texto específico meu. A esse respeito. E tem muito sobre, se você perguntar, o significado de família. O significado, a vida de um órfão. Seja lá o que for que você escreva, você vai alcançar textos e textos e vídeos e vídeos. O seu significado, você só vai encontrar... 246. O significado de família. Órfãos e família, de Pedro, 32. Órfãos e família. Órfãos e família. Então, vá lá, filha. Você vai encontrar o seu significado na hora que você abrir os olhos para o seu Pai Celeste. Porque, no fim, é só isso que conta. Eu sou um bem-aventurado. Eu passei pelo mundo com um pai maravilhoso, uma mãe sublime. Dois santos de Deus. Até na ignorância deles, antes de encontrarem a luz do Evangelho, eles já eram duas pessoas maravilhosas. Até nos pecados deles, eles foram pessoas humanas maravilhosas. E quando encontraram a profundidade e o conhecimento do Evangelho, eles se tornaram santos de Deus no mundo. E eles foram e deixaram um legado enorme. Eu os carrego e me nutro de muito deles o dia inteiro. Sou uma bem-aventurada extensão deles. E o que tem e há de melhor em mim é legado deles. De modo que eu sei o significado de ter Pai. Profundamente. E conheço por empatia o significado de não ter Pai. Ou de ter um Pai horrível. Você quer ver o que é pior do que não saber quem foi o Pai? É saber quem foi o Pai. É pior do que não saber quem foi. É saber quem foi. Quem foi. Porque eu conheço gente que, meu Deus, que passa o dia fugindo da lembrança, da memória e da certeza de que o Pai deles ou delas são Pais abomináveis. São Pais horrorosos. Tinha uma menina aqui que teve um caso de três anos com o Pai. E o Pai a fez dar para todos os seus grandes amigos. Depois se separou da mãe para ficar com ela. e a separou da mãe para viver com ele. E o Pai tinha um tesão alucinado nela. Eu tenho impressão, minha filha, que no fim isso aí é pior do que não ter Pai. Ou não saber quem é o Pai. É ter que ficar o resto da vida sem falar com o Pai, porque o Pai quer te comer. Isso aí era melhor não saber, né? Melhor não saber. E também parar com essa obsessão de que isso aí é que define você. Porque quem define quem você é, quem você vai escolhendo ser. Você já não precisa desse legado, e especialmente porque ele não é bom, porque se ele fosse bom ele não teria desaparecido da sua vida, esse legado. Ele teria te reencontrado. De modo que é uma coisa que na realidade não te faz falta. Apenas como curiosidade que foi se transformando em algo meio obsessivo. Mas não te faz falta. O que te faz falta é dizer, eu perdoo o que eu não sei. O que eu não sei está perdoado. Quem não me contou está perdoado. A história desse vazio está perdoada na minha vida. A história dessa desinformação, essa falta de satisfação histórica está coberta e perdoada. Eu perdoo o que eu não sei. E os que não me contaram o que deveriam ter me contado, eu não preciso mais saber, porque eu sei quem é meu pai, eu sei de quem eu sou filha, eu sei na imagem de quem eu devo me transformar. Eu sei a que pai eu devo honrar. Qual é a minha família, quem é o meu irmão mais velho, a quem eu desejo na terra me assemelhar. Se você tomar essa decisão, a sua vida está salva de toda doença. E você vai encontrar toda a organização psíquica e de significado necessários para erguer uma vida linda, se você assim o fizer.